Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom, pessoal, neste vídeo aqui nós vamos explorar as intensas tempestades de Saturno e Júpiter. As tempestades de Saturno que têm raios cerca de 10 mil vezes mais poderosos que os raios aqui da nossa Terra e a grande tempestade vermelha de Júpiter. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom, pessoal, então vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine, Saturno. Vamos lá direto a ele, tá? Ele que fica lá na região dos planetas gasosos, os planetas exteriores. Este é o ponto que Saturno está neste momento, tá? Então, bora lá! Vamos até ele! As observações feitas com a sonda espacial Cassini e com telescópios terrestres, pessoal, elas mostram uma grande tempestade na atmosfera de Saturno. Ela tem mais de 10 raios por segundo, essa tempestade, tá? E cada um deles cerca de 10 mil vezes mais fortes que os raios das tempestades aqui da nossa Terra. Bom, chegamos aqui em Saturno, tá? Ele que é o meu planeta favorito. Então, observando a sua localização aqui pelo mapa do Space Engine, aqui está Saturno e todos os seus elementos cósmicos aqui em torno. Olha só! O posicionamento dele em relação aqui ao nosso Sistema Solar, ele que está neste ponto aqui dos planetas exteriores, os planetas gasosos, e o nosso posicionamento aqui em relação à nossa Via Láctea, nós estamos neste ponto da galáxia, pessoal. Então, pessoal, as tempestades de Saturno, pessoal, essas tempestades são muito comuns na atmosfera do gigante planeta gasoso aqui, tá? Então, assim, elas duram de alguns dias a muitos meses e cobrem uma área média com cerca de 2 mil quilômetros, tá? São eventos muito grandes e, assim, com a análise das chamadas grandes manchas brancas de Saturno, elas acontecem cerca de uma vez por ano no ano de Saturno. O ano de Saturno equivale a 30 anos terrestres, tá? Então, assim, as tempestades de Saturno, né, as mais evidentes, elas surgiram em cerca de dezembro de 2010 e passou de 10 quilômetros de área. Ela é muito intensa, tá? E elas são observadas pelos astrônomos e pesquisadores. Então, assim, é bem misteriosa essas tempestades de Saturno, tá? Inclusive, na região superior aqui de Saturno, né, nós temos o famoso hexágono de Saturno. Olha só, é bem misterioso esta região aqui de Saturno, né? Bem curioso isso, pessoal. Bom, pessoal, eu dei um pulinho aqui no Universe Sandbox 2, tá? Para a gente ver um pouquinho, né, estas tempestades aqui no caso de Saturno, tá? Então, repare esta faixa aqui, nesta camada aqui de Saturno, né? Olha só. Os trabalhos de pesquisa, né, que foram realizados mostram que os ventos de alta atmosfera em Saturno são fortes o suficiente para não mudarem de direção. Mesmo com a enorme tempestade atravessando o planeta, né, segundo os cientistas, isso indica que eles são parecidos com os que são observados pelo gigante Júpiter. E, bom, pessoal, para vocês terem uma noção de proporção aqui, tá? Do tamanho deste hexágono de Saturno, eu coloquei aqui a nossa Terra próximo aqui de Saturno, tá? Para vocês terem uma noção desta proporção, olha só isso. A Terra aqui em órbita de Saturno, né, juntamente ali com o hexágono de Saturno. Então, reparem para vocês terem uma noção, olha só. Aqui o hexágono de Saturno alia a nossa Terra. Então, ele tem dimensões realmente muito, muito grandes, pessoal. Olha só isso. E estas tempestades aqui em Saturno, né? Saturno que... Um ano em Saturno equivale a 30 anos terrestres, né? E estas tempestades percorrem ao longo deste ano de Saturno. Então, assim, são tempestades que têm uma longa duração, são muito intensas, raios de até 10 mil vezes mais poderosos que os raios da nossa Terra, tá? E olha só, aqui um pouquinho da visão da nossa Terra em relação a Saturno. Olha só isso. Até para uma relação de proporção, né, aqui da nossa Terra em relação a Saturno, eu vou até avançar um pouquinho agora aqui no tempo. Olha só que legal, um pouquinho da movimentação, né, da nossa Terra em torno de Saturno. Muito legal esta visão. Eu vou avançar bem aqui no nosso tempo. E olha só. Um pouquinho aqui da movimentação da Terra em torno de Saturno. Incrível, não? E ficou até uma relação legal, né? Perceba que quando um outro corpo celeste entra aqui próximo de Saturno, repare a diferença, né? Como interfere aqui nos anéis de Saturno, como os elementos cósmicos, eles se alteram. Incrível, não? Bom, e vamos conhecer um pouquinho ali no interior de Saturno agora, para a gente ver como que é essa camada interna aqui de Saturno. Bom, pessoal, voltei aqui para o Space Engine. Você vê até a diferença, né, entre as engines dos programas. E, bom, aqui agora em Saturno, pelo Space Engine, vamos conhecer o que tem por baixo, né, dessa intensa camada atmosférica aqui de Saturno. Então, vamos indo aqui em direção às suas camadas interiores, olha só. Entrando aqui na intensa camada atmosférica dele. Olha só, um pouquinho do visual do nosso Sol aqui no interior de Saturno. E este é o visual que nós temos, pessoal. Lembrando que Saturno, ele tem um núcleo rochoso, né, no interior dele. E no entorno dele nós temos este visual deste gás, né, característico dos planetas gasosos. Então, é mais ou menos este o visual que nós temos. Deixa eu voltar aqui à exposição normal, olha só. Vamos até o hexágono ali de Saturno. Vou ver como que fica o visual também aqui na região do hexágono. Vamos ver, pessoal. Olha só, repare que aqui na região do hexágono fica um pouquinho mais intensa, né, a atmosfera dele. É como se fosse um outro tipo de composição aqui nessa região também, né. Então, um pouquinho dessa diferença, né, de um ponto para outro aqui de Saturno. E é muito bonito também essa região do hexágono de Saturno. E, bom, pessoal, eu voltei aqui para o Universo Sandbox 2, tá, para a gente dar uma observada aqui na Grande Mancha Vermelha de Júpiter. A Grande Mancha Vermelha é um enorme anticiclone da atmosfera de Júpiter, tá, localizado na latitude 22 graus s de forma oval e coloração de tons vermelho. Ele é uma das características mais distintas do planeta. Ele corresponde a uma tempestade de grandes dimensões e com caráter mais ou menos permanente, tá. É a maior tempestade existente no nosso Sistema Solar. O seu tamanho já foi grande o suficiente de leste a oeste para abrangir de duas vezes o diâmetro da nossa Terra, pessoal. E assim, pessoal, com o passar do tempo, né, essa tempestade de Júpiter, ela sofreu uma redução de tamanho, tá. Em 2014, algumas imagens captadas pelo Telescópio Espacial Hubble mostraram que a sua largura, pouco mais de 16.100 km, ela só poderia caber uma vez o planeta Terra. Então, eu coloquei a Terra aqui bem próximo de Júpiter, tá. Então, para vocês terem uma noção aqui de tamanho da tempestade vermelha de Júpiter em relação à nossa Terra. Então, perceba que, olha, lado a lado, quase que meio que tem... É realmente o tamanho da Terra, praticamente, né, olha só isso. Então, aqui está uma relação de tamanho, né, entre o nosso planeta Terra e a grande mancha vermelha de Júpiter. Bom, conforme a nossa Terra está bem próximo aqui de Júpiter, tá, ela está sofrendo com a ação da gravidade ali de Júpiter. Mas, é para exemplificar mesmo aqui essa relação de tamanho, né, da nossa Terra em relação ao ponto ali da mancha vermelha de Júpiter. E fica até legal para a gente ter uma noção aqui do tamanho da nossa Terra em relação a Júpiter, né, olha só isso. Júpiter que é um gigante gasoso do nosso sistema solar. E perceba a diferença de tamanho da nossa Terra em relação a Júpiter. E perceba que, realmente, olha só, o tamanho da mancha vermelha ali de Júpiter... Opa! Colidiu, foi sem querer. O tamanho ali da mancha vermelha de Júpiter é, basicamente, o tamanho da nossa Terra. Bom, não era essa a intenção, mas Júpiter acabou absorvendo a nossa Terra, pessoal. Incrível, hein? Agora, eu estou aqui no Space Engine, tá, pessoal? Só para a gente observar um pouquinho aqui da mancha vermelha de Júpiter no Space Engine. Repare que os detalhes são bem maiores aqui pelo Space Engine, né? Então, vamos ver o que a gente encontra aqui no interior desta grande tempestade. Eu estou me aproximando dela aqui, né, olha só. E vamos ver como que fica o visual nesta região, olha só. Então, este é o ponto aqui desta região da grande mancha vermelha aqui de Júpiter, né? E este é o visual dela. É uma região de intensa turbulência aqui, né? O Space Engine também mostra a camada superficial aqui de Júpiter, mas dá para a gente ter uma noção aqui do visual, né? Observando deste ponto assim. Essa grande mancha vermelha, pessoal, ela que já tem sido observada por Cassini, né? Ou pelo cientista Robert Hooke por volta de 1665, né? Então, assim, ela é uma mancha que tem já cerca de 300 anos e o seu destino, né? A gente não sabe muito bem até que período, até que ano essa mancha pode durar, né? Então, a sua longevidade é um mistério e ela está aí já há cerca de 300 anos, esta grande tempestade de Júpiter. Ela diminuiu bem, conforme eu disse, né? Por volta de 2014, ela diminuiu o seu tamanho para o tamanho equivalente da Terra, 16.100 km. Antes, ela era o dobro disso, cerca de 30 mil km. Então, é um dos grandes mistérios de Júpiter. Então, lá em Saturno, nós temos o hexágono de Saturno, juntamente com sua tempestade branca. E aqui em Júpiter, esta misteriosa mancha vermelha. O que vocês acham, pessoal? Quanto tempo mais será que essa tempestade pode durar? Comenta aí, tá? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado, tá? Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal! Valeu!